Pode marcar o cliente de Recife às três e o de Londrina às quatro, tá? Como é que você vai conseguir chegar às três se às duas você marcou almoço com o pessoal de Tóquio? É um almoço de negócios, é rápido, graça. E avisa ao Francis que a partir de hoje eu quero participar de todas as seleções de casting. Por quê? Tá afim de ter um infarte? Não, porque eu preciso trabalhar. Quando você quiser, Luísa, me avisa que eu agendo o seu check-up. Você quer me explicar por que diabos a gente mantém a graça aqui até hoje? Olha, Luísa, porque ela é competente e quando ela fala que você tá se matando ela tem razão. Eu tô aqui, Luísa. A gente pode perfeitamente dividir o trabalho. Ah, mas quanto mais tempo eu ficar aqui na agência e manter minha cabeça ocupada, melhor. Você acha que é fácil eu voltar pra casa e não ter ninguém te esperando lá? É, antes de casar você falou que era muito feliz sozinha. Ah, é, mas a solidão é uma maravilha quando é uma escolha e um pesadelo quando é imposta. Edgar, eu acho que eu não te agradeci até hoje a noite que você passou comigo. Quero que você saiba que foi muito importante pra mim você lá. Amiga pra essas horas, Luísa. Pra todas elas. Você não sabe como é importante a solidariedade dos amigos nessas horas que a gente se sente sozinha e desamparada. Obrigada. Foi muito importante pra mim a sua companhia. Aliás, você não quer me levar pra jantar hoje? O Wagner disse que abriu uma temaquilha nova. Oi, Edgar. Tava morrendo de saudade. Fala pra mim, como é que foi lá o ensaio? Acho que foi o melhor trabalho que eu já fiz. É? Tinha certeza que você ia arrebentar. O nosso jantazinho no spot. Fechado? Fechado. Fechado. A gente pega às oito. É... Eu só tenho umas coisas pra resolver com o Wagner. E eu te pego aqui. Sabe que eu acho que você vai adorar as minhas fotos? Pena que eu não faço a menor questão de ver. Aliás, por mim, você jamais teria feito esse ensaio. Poxa, Luísa. Pelo visto, você não tá nem um pouco contente com a mamãe com o Edgar, né? Não, nem um pouco, Amanda. Mas você sabe que isso não me preocupa? Porque daqui a pouco o Edgar descobre que você é uma oportunista. E ele vai te dar um pé na bunda. E a sua carreira de modelo vai estar liquidada. E você quer que eu treme de medo agora? Pode ser daqui, tipo, uns dois minutinhos. Eu sendo por cima, é desaforada, né? Olha aqui. Eu sei muito bem qual é a tua. Só que eu não sou o Marcelo e muito menos a songa-monga da Camila. A mim, você não vai fazer de tonta. Eu acho bom você ficar longe do meu namorado. Porque se não eu pego essa sua carinha bonitinha e esfrego numa privada suja, você é muito vulgar e baixa. Não, Luísa. Baixa é você. Eu soube de uma barraqueira. E quando se trata de defender o que é meu, eu não tenho o menor compromisso com as boas maneiras. Então fica esperto, tá? Porque se você se meter no meu namoro, quem acaba com a tua raça sou eu. Ah! Adorei a sua roupa. Que garota petulante. Você não perde por esperar. Não, Luísa. Não, Luísa. Não, Luísa. Não, Luísa. Não, Luísa.